Todo mundo, amo vocês. Minha vida, meu amor, tenho sorte, você chegou. Você é o presente que Deus me deu, te amo tanto. Anjo meu, tenho sorte de te conhecer. Sorte, odeio amar você, sorte de ficar ao lado teu. Sorte de pechar sua boca, tirar sua roupa. Sorte de acordar ao lado teu. Quero o mundo ao lado teu. Viver os sonhos meus, você não vai se arrepender. Prometo pra você que te amarei, que cuidarei. Viver os sonhos meus, eu tenho sorte de te conhecer. Poder amar você, sorte de ficar ao lado teu. Sorte de beijar sua boca, tirar sua boca, tirar sua boca. Sorte de acordar ao lado teu. Uh, não.